A CIDADE NO BRASIL 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 Hora após hora coisa anual a gente tem que ter domínio segundo porque a gente tem que ter domínio sobre o domínio do problema vai lá saber o que que é essa palavra domínio mas só o nome já soa mal enfim, a gente tem que ter conhecimento sobre as regras de negócio o negócio ao que a gente se propõe a informatizar Terceiro, a gente tem que ter um pouco de psicologia Afinal de contas, lidar com as pessoas, entender o que é o anseio, o que são as expectativas do cliente Tem que ter psicologia, principalmente na hora de fazer a legislação Engenharia de exercícios Você tem que tentar machucar e tirar daqui e tirar dali a informação do conceito Bom, existe planejamento, é algo no qual definitivamente não somos preparados para isso Não somos assim, no dia a dia preparados para planejar Mas sim para dentro do planejamento Enfim, esses são os principais motivos de prática E a função hoje na área de lei é uma das profissões modernas mais finas Agora, ninguém falou das expectativas Mas eu vou falar um pouquinho de quem vos fala Para vocês terem uma noção da minha trajetória Bom, sonhou que eu estive estudando as redes no Rio de Janeiro E ali está basicamente a minha trajetória Conhecei na Datapro como professor de informática em 1997 Depois, 3, 4 anos depois eu fui para a diretriz Uma empresa aqui de Varginha Não sei se muitos conhecem Uma empresa relativamente grande Para o pobre de Varginha em termos de tecnologia Lá eu fiquei 7 anos E lá foi uma escola para mim Eu tive contato com várias áreas de tecnologia Desde programação, rodas de dados, redes Um pouco de telemubicação Que é um convoy E de lá eu fui para a ProBank Que é uma empresa mineira Mas eu fui para a unidade de São Paulo Porque ela é em Alphavio A ProBank, ela... Hoje, hoje não, não sei se é o resultado de 2010 Mas estava com esse cara Uma das maiores empresas daquilo do país E lá eu fui para a condição de gestor de projeto Um projeto que era de 3 meses Na época, saí da diretriz e foi trocar projetos Ali eu comecei a enfrentar a realidade Do que é trabalhar com projetos O que era 3 meses daqui Virou 3 anos E 3 anos foram cá O que foram cá? A minha atuação, desde a época Da diretriz de espaço-cântegro da ProBank Era com projetos voltados para o governo Basicamente, órgão público-municipal E como vocês devem saber O projeto acaba A gente tem dificuldade de inovação no contrato Tem que fazer licitação e tudo mais E aí eu... Depois de ter passado por esse processo 3 vezes Eu falei, não, não vou ficar nesse... Toda vez vai inovar o contrato O coração começa a bater forte O que é que eu vou fazer? Vai dar certo? Não vai? Aí eu recebi e conheci o Paulo Um dos donos das 5 consultas Que é esse meio ao preso A gente me convenceu e ele fez comigo Vamos fazer o meio ao preso? Então, já veio de 2010 Então, dentro de 2011 Eu estava nas 5 consultas Então, uma posição assim Com gestor de projetos Mas não só projetos na área de TI Projetos diversos e projetos maior Na área de profissionalização da empresa Que agora está completando 5 anos Mas fica um preço muito rápido Então, uma empresa que De tecnologia, mas não vende equipamento Não vende software Não faz também Como inclusive o instituto Mas o que ela faz? Ela vende serviços Ela vende serviços Vocês já devem ter ouvido falar Na modalidade de venda de software Como serviços Então, nós produzimos o software Só que a gente vende o que pode ser feito com aquele software A maior parte dos serviços São focados para áreas tributárias Então, com essa missão de profissionalizar a empresa Eu me deparei com projetos de TI Eu me deparei com projetos na área de operações Que no início, para mim, era um conceito muito discurso Porque assim Se eu simplesmente a operação é Se eu estou vendendo serviço O serviço é 7 dias por semana 24 horas E tem empresas que de madrugada No Natal, está usando Se para Precisa de alguém ali Que vai dar suporte E vai dar continuidade no serviço Essa área de operações Nossa, mano Nosso contexto E projetos na área administrativa Paralelamente a isso Ah, eu ainda fui dono de padaria Durante 3, 4 anos Mas não me chamem de queima-rospa Paralelamente Como o velho já disse Eu colecionei Na Unicór Por 3 anos Lá eu comecei de ciência de computação Eram disciplinas Técnicas Aqui em Unicór Análise de complexidade de algoritmos Métro de ordenação e pesquisa Enfim Disciplina e banco de dados Aqui em Campanha Foi disciplinas mais Com nível Menos técnico Gestão de projetos de software Sistemas integrados E banco de dados Aqui em Unicór Foi minha especialização Em banco de dados Um módulo lá de tecnologias emergentes Eu falei Na época Sobre XML E aqui no Existema de tecnologia avançada Foi um convite que eu recebi Lá em Sorocaba Para dar aula No módulo do MBA Em gestão de TI Em comércio eletrônico Enfim Agora Baixão nacional Para vocês conhecerem um pouco o pessoal Acho que todos vão concordar comigo Charrasquinha e cervejinha Então Está aí Eu disse que Todos devem concordar Muito prazer em conhecê-los Falando sobre a visão do mercado Sendo breve Um dos slides Para a gente Ir direto ao ponto Então vamos Há um tempo atrás A economia Era praticamente Industrial Onde a riqueza Ela era Provinha da capacidade De acumular E empregar capital Posteriormente A essa época Nos tornamos Uma economia do conhecimento Na qual a riqueza Ela era gerada Como? Pela capacidade De crescer E empregabilidades E competências Agora A gente está A economia criativa O conhecimento Hoje O conhecimento Que eu tenho E poucos têm Vamos dizer assim Daqui a uma semana Um dia Um mês Já não é mais o meu Por que? O acesso a informação O acesso a conteúdo Está muito fácil A internet está aí E Não é mais Fator qualificador Conhecimento Mas sim O que a gente faz com ele? Né? Inovar Criar novos produtos A gente Vem aí Então Uma Era da Criatividade Né? E pra Que a gente possa Desenvolver um pouco Da criatividade Eu vou pedir a ajuda De vocês Né? Pra Me dar um significado De cada um Desse aqui Por exemplo Esse aqui O que vocês acham Vamos lá gente? A risca Fruta Cara Cara o que? Cada um de uma cor Quase Cara Pintada Pintada Ah Saco Cheio Cheio E esse aí Vamos falar Que você Já sabe Que você Não? Não? Vamos lá gente Criatividade Ela tá Criatividade Pra ver se é o principal Poderia ser É porque Zero é o principal E qual é o zero? Caraca Vai dar que eu mando Isso aqui é uma letra O Então O Pequeno Né? O B Desce O Grande O Pequeno O B Desce O Grande O Grande É É É É É É É É Esse aqui É fácil E esse aqui Não é uma brincadeira Vai ter outros slides Desses aí Só que a gente Dá uma Mas o que Eu quero caracterizar Com esse slide É Justamente Essa palavra Criatividade Não adianta a gente Só Estudar Se beneficiar Mas tem que Saber Empregar Todo esse conhecimento Que a gente Tá Produzindo Todas as Informações Que a gente Tá Recebendo Então Agora Entrando Diretamente Nos números Que eu Vou Falar Na Sequência É São Retirados Da Aves Pra quem Não Conhece A Associação Das Númeras De Software Ela Existe Desde 1986 E Ela Tem Algumas Classificações Aqui A estratégia Era eu Perguntar Pra vocês E me Responder E depois Eu Mostrar Mas Já que Eu Apertei O Tão Vim Ela Faz Essa Classificação Aqui Quanto A Construção De Programas De Computador Os Tipos Aplicativos Ambientes De Desenvolvimento E Implementação De Aplicações Software De Infra Estrutura Bom Esses dois Aqui É Fácil Né Esses Software De Infra Estrutura Só Para Caracterizar São Softwares De Gerenciamento De Rades Ou Software De Rades São Que Gerenciam Storage Unidades De VK Só Esse Tipo Software Software Embarcada Software Embarcada Por Exemplo Você Tem Uma Unidade De KBX E O Software Que Vem Juntos Por exemplo Um Exemplo Software O Software O São Loja Informática Software Para Uso Próprio Aquilo Que A Organização Desenvolveu E Firmware Firmware Tranquilo Alguém Sabia Dessa Cronificação Alguém Já Tinha Ouvido Falar Quanta A Diferença De Firmware Do Sorte Tem Do Caracter Caracter O Firmware No Caso É A BIOS Que Vem Junto Na Placa Mãe É Aquilo É Um Tipo De Firmware Já Lá Na Central Telefônica Por Exemplo Você Tem O Software Que Gerencia A Central Telefônica E Você Tem Um Software Por Exemplo Uma Página Web Que Você Vai Ver Quais Trompos Estão Sendo Utilizados Você Vai Gravar As Vignações Você Vai Fazer Direcionamento Então Através Esse Software Que Vem Junto Com A Central Telefônica Para chamar Software Embarcado Já O Software Que Está Dentro Da Central Telefônica Esse Seria O Firmware Ok E Quanto Serviço Gente Qual É a Classificação Que Eles Utilizam Consultoria Integração De Sistemas Que Agora Estava Conversando Com Ela Vocês Tiveram Não É Outra E Business Process Alguma Dúvida Enquanto É Esses Aqui Posso Prosseguir Esse Estudo Aqui Está Na Internet Eu fiz Só Extrair Depois Se Você Entra No Site Da A BES Esse Estudo Está Lá Assim Como De 2009 8 7 100 Estão Lá Só O De 2011 Que Não Saiu Ainda Então Esses Dados Que Eu Vou Apresentar Para Vocês De 2010 Mas É Uma Realidade Não Muito Distante Então A gente Pode Falar Sobre Isso Mercado Mundial De TI Movimentou Em 2010 Em bilhões De Dólares 1.540 Bilhões De Dólares Quem São Os Grandes Players Os Países Estados Unidos Japão A China Aqui Está Índia Aqui Reino Unido Ou Brasil Agora Quanto A Distribuição Desses bilhões Em Hardware Software E Serviços Olha só Comecei falando assim Eu não sabia Para onde eu ia O que existia no mundo Em termos de mercado Estou estudando Estou estudando Dedicando Fora Da minha Vida Estou Querendo dizer Isso aqui Já começa A Fulminar Então A gente pode Ver que O mercado De Cardos Representou 43% Em 2010 Vale Aqui Só Com 20% E Não é A toa Que hoje A empresa Que eu vou atuar Essa consulta Está Vendendo Software Como serviço 37% Maior Do que A grande Software Isto aqui Não está nos slides Mas é Correndo a literatura Esses números São do mercado Interno Não Estão embutidos Aqui Exportação Então Os números Relacionados A exportação Não estão Aqui É só O que é Produzido Dentro do País E fica Dentro do País Ok No Brasil A maior Parte Dos softwares São Softwares De gestão De gestão Importados Não são Produzidos No País No País Está pegando Para esse Certo Afunilando Um pouco Nossa Visão Espérito Mundial Já temos Se alguém Fizer Com o país Já sabe E fizer Trabalhar Com o T.I. Já sabe Para onde vai E já sabe Também Para onde Não vai Para nós Sabemos Lá E o Representa Metade Do mercado Na América Latina 49,6 Esse número De 2010 Ele aumentou Em 2011 Eu sei Porque A Aves Não liberou Estudo Mas alguns Dados Ela já Liberou Mexe Com 13 37 4 e 5 Quando eu vi Esse número É raro Faz a conta Que não dá Os 75 milhões Que está lá em cima É raro Ou eu errei Não Existe na tabela Um percentual menor Dos outros países Legal Estou aqui no Brasil Estou aqui no Brasil Estou aqui no Brasil Aqui A tabelinha Um ranking dos países Que a gente já viu A gente já viu ali atrás Estados Unidos Está lá na frente 359 Depois vem Japão Rio Unido Alemanha Brasil está aqui Em 2010 Era a 11ª posição 2011 Esse número É atual Já é a 10ª posição Subindo um No ranking dos países E existem estudos De que Na próxima década Os próximos 10 anos Ou melhor Nesta década Ele vai estar aqui Perto dos Estados Unidos Então Se ainda Não percebemos Estamos construindo Um país Estamos construindo Um país E a caminhada Daqui até aqui É árvore É grande Depende de quem? Depende do dentista? Depende do médico? Do advogado? Não Depende de vocês Estão sentados Da gente Que está aqui Compartilhando conhecimento Para mudar Essa realidade Vamos afirmar mais Bom Vamos tirar o mercado De hardware Telefone Serviço Ó Aqui eu tenho A revisão De mercado doméstico Que é o que Em bilhões Foi movimentado Em 2010 Dentro do país 5,4 bilhões Contra Nem 1 bilhão De exportação Serviço A gente não exporta Só Serviço Vale a distribuição 11,9 bilhões Contra 1,63 Exportação Em total Representando 19 bilhões De mercado Só Ter serviço Aqui está Uma evolução Inclusive Se vocês Foram olhar Lá no Documento Na pesquisa Que está publicado Na vez Aqui está O contrário Está errado Até mandei um e-mail Para eles Publicaram Uma errada Pelo menos Eu não achei Então Aqui Por que Eu sei Que está errado Nas páginas Subsequentes Lá eles Vão falando Sobre os números E Dá para perceber Que está o contrário Então Olha só Em 2004 Mercado De Software 1,93 bilhões Mercado De Serviços 4 Bilhões Olha a evolução Ao longo Desses 6 anos Do Software Do serviço Do software Então a gente Está ouvindo muito Falar em Computação Em nuvem Computação Em nuvem Pense Automaticamente Na venda De software Como serviço Hoje Toda a operação Nossa É assim A gente Tem picos Lá Variando de 70 A cento Poucos servidores Durante o mês Tudo como Serviço Tudo em nuvem Nossa operação Toda está em Datacenter A maior parte Nos Estados Unidos Ou com a coisa Aqui na local web Só para vocês terem Uma ideia Software como serviço Quanto tempo a gente Gasta para instalar Um sistema operacional Uma máquina boa Uma máquina boa 1 e 2 7 Quanto? Meia hora De minutos Meia hora De minutos E para instalar Vai ser server Um banco de dados Preparar um file Vai ir mais tempo Sabe quanto tempo a gente Para a unidade de comparação Que ela falou Quanto tempo a gente Cria 40 máquinas Nessa configuração Que o ponto de dados Falha Mais os serviços Nossos lá dentro Pelo iPhone Em média De 4 a 5 minutos É uma página De linha da web Que você acessa De seu usuário E senha Você tem na sua conta Ah, eu quero montar 10 servidores Com Windows 2008 Vai ser tal Com Windows 2008 Com tal 64 bits Tal edição Tanto de memória Ah, eu quero contratar Também o storei Porque eu vou Armazenar muitos dados E encerro Aquele gráfico Chegou a 100% Já dá O range Lá de IPs Todos esses IPs válidos E você faz Um acesso Remoto Na máquina Tá pronto Terminando a revisão O cassamento Desliga a máquina E pagamos Só pelo Tempo Que a gente utilizou Só pelo tempo Que a gente utilizou Uma máquina no Linux No mês Custa 16 reais 18 reais Uma máquina boa Quem se interessar Em ir atrás disso O data center Que a gente usa É Hackspace Precisa ter um pouquinho Do inglês Ao ponto da linha Mas É Hackspace Com R Vamos analisar Os números Agora Tá A gente tem Evolução Serviço Legal Aqui no Brasil E as empresas Como está distribuído Esses números Nas empresas Olha só A gente tem aqui Distribuição Empresas de distribuição De software Elas não produzem software Corresponde A 4.412 empresas Ah Só um detalhe De onde saem essas empresas São empresas Associadas A Aves Ok Então é um número Representativo Desenvolvimento Empresas de desenvolvimento 7% Pequeno 157 Medio 4.7 E grande 2.9 Então Legal Eu Por muito tempo Queria Trabalhar Na Microsoft Queria Trabalhar Na IBM Queria Trabalhar Em possibilidades Por Pessoais Da forma Como eu me enxergo E um colega De eu Trabalhava Em empresa Grande Ele falou assim Antes Enfim A primeira vez Que ele me falou Foi um gerente Nacional De uma indústria De farmacêutica Amigo Meu irmão Eu falei Que eu ia fazer A parte Eu trabalho A pessoa Eu falei Você já pensou Em trabalhar Em uma empresa De parte Não Não Quero Trabalhar Uma empresa Línea Você já Já pegou Para pensar Quantas pessoas Estão ali Nando Ferecendo A sua mão De obra Profissional Sua habilidade Profissional Querendo subir Ao clínico Gerencial Gestão Liderança É muito E antes disso É muita gente Querendo entrar Para você subir Você tem Que ter Muita competência Legal Mas você Também tem Cruzar os dias E torcer Para o teu chefe Subir Ou com alguma Outra empresa Contratar E torcer Para que você Seja melhor Que os outros E os outros Não Tenham uma Relação Pessoal Melhor Com alguém Com alguém Decide Porque se não Nada Para você ser Bom Para que eu Estou Levado A gente Hoje Nós estamos Em 20 E poucas Pessoas Lá A gente Atende Walmart A gente Atende Carrefour A gente Atende Viso A gente Atende Grupo Votorantino A gente Atende A LL Que é a Empresa de Logística Trens Aqui a gente Não tem Muito Enfim Somos pequenos Mas Provendo Serviços Temos Capacidade Técnica De Ter Êxito E ter Uma Compensação Por Nesse Serviço De Empresas Tem Tem Muitas Empresas De Muito Menos Funcionários Que fatura Milhões Milhões E você Tem a Mesma Oportunidade 57 Perguntei Agora Em termos De aplicativos A gente Não Conhecia A Nomenclatura A separação Mas Vamos lá Aqui a distribuição Por tipo De software Software Aplicativo Tem Milhões Que Movimentaram 1677 Milhões Em 2010 No dia a dia É o que a gente Vê mesmo Quando o cliente Chama a gente Para contratar A gente Dentro Dessa categoria De aplicativos Porém Porém Aqui Representa A evolução De De quanto Foi movimentado Em 2009 Para quanto Foi movimentado Em 2010 Caiu 3,3% Desenvolvimento De programas De computador De computador Nessa categoria De aplicativos Caiu Mas Em compensação Ferramentas De desenvolvimento Gerenciadores De banco de dados Um Delphi da Vida Visual Estúdio Empresas Desenvolvendo Desenvolvendo Esse tipo De programas De computador Cresceu De 7 mil A 20% Quando eu estava Aqui na crise Em 2007 Eu lembro que eu estava No último mês Eu ainda fui lá Em Belo Horizonte Avaliar o software Para desenvolvimento De software Baiano 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 De maker De maker Quem conhece A história De maker Sim De cheirar o chapéu Depois eu fui Assim Eles usavam Um termo Não estou tentando Não lembrar Mas esqueci Baiano Tinha tanta preguiça Que eles resolveram Criar um software Que faça Tudo por eles Para não ter que ficar Falando Falando Falar Ficar Segurando Vários Falar Fazer Flexograma Procurem saber sobre o Maker, essa ferramenta produz aplicações para web, é uma ferramenta brasileira que me incorporou no pacote dela, eu fui depois me encontrar com o Maker de novo, da empresa Softwell, quando eu estava lá em Sorocaba em 2010, fui para São Paulo, fiz o conselhamento, por final eu saia, a prefeitura contratou alguns incêndios. Enfim, para funcionar precisa de um token na porta USB, e uma licença básica é 14.500 reais, é uma licença. Então assim, quem tem o Visual Studio de Dell instalado na maca pirata e funciona, esquece que o Maker não vai funcionar, mas eles tem uma versão trágica, e recomendo vocês conhecerem. Tem programa para estudantes também que eles estavam desenvolvendo? Depois aqui, esse asterisco aqui, é porque eles mudaram a taxonomia, então eles não tiveram como chegar a noite, por isso que é um asterisco. Mas vamos pegar aqui ó, quem está mais bonito aqui, é o software de edifício de hoje, cresceu de 2009 para 2010, e também se desenvolveu. A software de exportação começou aqui ó, vai descontar em 2010. Legal. Agora, e quanto a serviços? Quem está mandando bem, quem mandou bem aí de 2009 para 2010, vamos pegar aqui, positivo de 35, empresas de outsourcing. Então, eu tenho lá minha empresa, lá em Sorocaba, trabalhava com 1.200 funcionários, 1.000 e poucos funcionários, só departamentos eram 276, tinha impressora da idade para gerenciar isso aí em divisão de tecnologia. Ah, vamos terceirizar esse negócio, outsourcing, uma empresa vem de fora, coloca as impressoras, deu problema, é só ligar para ela, ela vem e substitui, eu não tenho que ficar comprando impressora, cartucho e nada. Ela faz a internação. Esse tipo de empresa, outsourcing, 35,9 milhões, ah, percentual de crescimento. Depois, consultoria, que é você sentar lá do lado, fazer um aconselhamento para as empresas do que é bom fazer, não é, não vai por aqui, vai por lá, ou usa essa ferramenta, ou vamos usar esse tipo de processo. Mas, esse tipo de empresa que faz isso, precisa de profissionais totalmente qualificados, tem um crescimento sobre 6,2, 2,9, 3,10. E só que ele só vem com renda, também cresceu bastante o mercado do serviço. Segmentação do mercado, quem compra, mais, vamos ver, 70, olha, isso aqui não é novidade, o governo é o principal comprador de quase tudo. Então, vamos tirar o governo fora, a agri-industria. Semana passada, semana passada, estava tendo agri-show lá em Ribeirão Grande. Eu não sei se eu estou enganado, mas a semana que será 2, é 8, tenho quase certeza que é 2. A expectativa, em 4 dias de feira, da agri-show, era de movimentar 2 bilhões de reais nesses 4 dias. Assim, as máquinas, os equipamentos, eu vi a reportagem, ABS, a direção, enfim, aí eu desço a suspensão de carro, depois falho até a frente. Isso, tem tecnologia, tem software gerenciando isso. Comércio, tem uma representatividade relativamente baixa, e teve uma reduzida de delineado de 2010. Indústria, 100,1. Isso aqui são feras, os bancos, as instituições financeiras não perdem renda. Então, investe em tecnologia e sofre. Aqui, é representado. E a parte de óbvias. Não sei dizer se é por conta de um pré-sal, não sei. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma colocação a respeito desses números agora? Porque hoje a gente debate mais no final. Bom, então, ah, vamos contar uma ideia. Eu, agora, acredito que vocês sabem mais ou menos um vídeo pronto. Então, gente, se não sabe agora, você pode chegar em casa e vai dar uma olhada nesse resíduo. É isso. Vocês vão direcionar esse parte pra eles? Pode ser em cima e pode ser em cima mesmo. Existe com resíduo. Mas vocês, pelo menos, têm consciência do mercado que existe aqui. E isso impacta diretamente na quantidade de profissionais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, gente. Vai, gente. Entendimento sobre projetos. É outra coisa que... Eu falo, ah, eu tenho um projeto de vida. É comum, gente, ouvir falar isso. Ah, eu estou com um projetozinho de abrir uma sorveteria ou assim. Ah, eu estou com um projeto de viajar. Essa palavra projeto não sai do nosso dia a dia. Tudo é projeto. Tudo é projeto. Então, quando eu estou falando aqui, a única coisa que eu vou falar aqui agora é sobre uma visão... Eu já estou falando. É sobre uma visão de... Não somente de teíduos, mas de qualquer prazer. Como alguns devem saber, eu assinava a maioria. Existe o SUM, a nível mundial, que foi colocado num livro. Esse livro é um livro que tem conhecimentos sobre as boas práticas de gerenciamento do projeto. Esse livro é chamado PMBOK. P-M-P-O-O-K, PMBOK. A instituição que mantém esse livro, atualiza, quando dá novas lições, é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Em inglês, a sigla é PMBOK. Então, quem pega esse livro, estuda, comprova quatro mil e poucas horas na liderança de projetos. Comprova isso, comprova isso, comprova isso, faz lá e faz a prova e passa, esse Instituto de Gerenciamento de Projetos dá um certificado pra ele. Então, certifica que ele é um profissional de gerenciamento de projetos. Bom, mas o que que tem nesse livro? Esse livro fala sobre você gerenciar o que? O escopo, talvez essa palavra escopo ainda seja obscura no ponto da graduação, mas é assim, você gerenciar o que que tem pra ser feito, o universo de coisas que vem pra ser feito. Assim, delimitei, o que tá aqui eu não vou fazer, o que tá aqui eu vou fazer, então isso aqui é escopo. Gerenciar aquisições, gerenciar custos, quanto vai ficar esse negócio, essa brincadeira, gerenciar o prazo. Ah, obrigado, eu estou com o custo mais baixo, mas eu estou com o prazo, gente, não vai dar. Só tem que aumentar o custo, mas não tem o orçamento, tem que gerenciar o orçamento. Então, esse livro, ele vai falando como que você pode lidar melhor com essas situações sem ter que ficar batendo na cabeça. Você vai lá no livro e tem um conjunto de empresas da Bíblia Mundial que estruturou ele. Bom, então, aqui no slide. Frente a esse cenário favorável, as empresas, todas, estão se organizando e investindo na implantação de uma gerência de gestão de projetos, numa escala e velocidade impressionante. Por quê? Tecnologia na nossa área não paga. Mercado? Borbulhando. Projeto chovendo à torta direita. A empresa pode ter dinheiro, mas primeiro ela não quer desperdiçar. Ela quer investir num projeto que ela sabe que ela vai ter resultado e em quanto tempo ela vai ter resultado. Então, esse PMBOK, esse corpo de conhecimento atrás do gerenciamento de projetos, dá condições e visibilidade para gerenciar todo esse borbulhar de projetos. A cada momento o serviço do produto surge, o mercado mantém mutação veloz e impulsionando as inovações, e empresas preocupadas em perpetuar sua presença de forma competitiva e lucrativa. Aumentou, então, o número de projetos e aumentou a complexidade. O que acontece com a gente, os gestores de projetos, cada vez mais tem que estar acostumados com essa corrida. Pergunto eu a vocês. Você. Eu vi o Wesley falando assim, ó, vai lá arrumar isso, vai lá arrumar aquilo. Tá acostumado a atrapalhar a sua pressão? Um pouco. Alguém aqui tá acostumado? Quem trabalha, levanta a mão pra mim, por favor. Quem no ambiente de vocês, no dia a dia, vive sob pressão? Tá acostumado a atrapalhar a sua pressão? Legal. Preparado. Muito bom. Então, o próximo slide, representa muito bem esse cenário. Acostumados a trabalhar a sua pressão? Eu entendo. Pô, é, sacanagem. Brincadeira da parte 3. Isso aqui é uma reflexãozinha, mas é mais ou menos assim. Pô, vocês me deixaram com vergonha. A gente já deu um calor. Essa procura por projetos, essa... A cada dia um novo projeto, faz sim com que a gente viva numa loucura, esquece, às vezes, do que é a vida e fica ali correndo atrás do profissional Essa hoje é uma realidade. O que motiva esses projetos? Vamos começar a falar agora de conceitos mais práticos de projetos. Só que o prático em um projeto é muito abstrato, então não dá para falar assim, tem algo assim de concreto, palpável, não, é muito conceito. Então, o que motiva e fica em cima para um projeto? Então, aqui, um problema dentro da organização é uma oportunidade ou uma necessidade. As informações nas áreas de negócio, você vai falar área de negócio? Comercial é uma área de negócio, estoque é uma área de negócio, a área de desenvolvimento é uma área de negócio, vendas é uma área de negócio. As informações muitas vezes não são estruturadas. isso é um projeto. Legal. Temos um projeto, isso é encaminhado para o gerente do projeto, ele tem um modelo de como tratar isso, de como gerenciar, recebi, legal, estruturei, defini as atividades, quem são os responsáveis, quanto tempo vai demorar cada atividade. Uma palpável. No começo, eu lembro, eu me enviei a cabeça assim, no começo, como é que eu vou descrever todas as atividades, sendo que eu não sei o que vai fazer? Esse é o trabalho do gerente do projeto. Geralmente, você não sabe o que vai ter que fazer. Chamar as pessoas responsáveis. E aí, quem me pediu para criar um departamento de controladoria lá dentro? Você. Então, me fala o que você quer de resultado, de objetivo. Ao final do projeto, como que você quer que as coisas estejam? Assim. Ah, isso eu te norteio as ações que você vai descrever ali. Colocando esse modelo, manda lá para os executivos, os donos da empresa, vamos dizer assim. Esse cara vai me aprovar, tá beleza, toca o barco, faz. Ah, faz. Quanto que eu faço? Dá dinheiro. Ele tem que ter dinheiro para investir no projeto. É o recurso financeiro. Então, ele fala assim, Tom, você tem 100 mil reais para você gastar. Mas você tem que me dar o cronograma com todas as atividades e o que que você vai gastar. Não é assim, gasta e depois vê se deu alguma coisa ou não. A gente vai falar sobre isso. E, ó, no caso dos executivos, é mais ou menos isso aí, ó. Buscar forças. Meu Deus, dê sabedoria para entender os executivos, porque se não der força, eu vou aprender assim. o nível de exigência é tão alto, né? É claro, se coloquem na posição de dono ou é... presidente, enfim, são responsáveis pela organização. Tem que exigir, eles estão certos, não estão errados. O negócio é que vai mudando, vai mudando, mudando daqui, mudando ali, é um pão, vem pra cá, dá uma corrigidinha, vem pra cá. né? Isso, por vezes, acaba com todo o seu planejamento. Falhas que levam ao fracasso. Vocês lembram disso aqui, né? Em São Paulo? 500. Olha só, o IPT, né? Ele apontou uma baixa qualidade na aula do metrô. E no laudo, se digitar isso aqui na internet, vocês vão ver lá. O laudo sobre a cratera, indica falha de projeto, de execução, de monitoramento de riscos e falta de plano de emergência. Eles identificaram. Oi? Tudo errado. Tudo errado. E eles identificaram a falha, só que eles não tomaram providência no momento certo. Indica que se tivesse tido alguma providência, se a gestão do projeto tivesse agido, não teríamos chegado naquele ponto. E o exemplo disso é dos vários outros. Olha ali, Que legal. Como é que faz agora? Não tá me dando uma boa atenção, como é que vai fazer? A cratera ali. E esse outro aqui, olha. Sabe o que aconteceu? O cara em pedaço? Falei um troquinho. E aí, tentando colocar de concreto no rodoanel. Caiu o pedaço. E agora eu não lembro. E o IPT também que deu logo. Agora que eu lembrei. É porque se tinha três slides de fotografia, aí depois eu fico guardando. Esse aqui é legal, né? A gente fez esse projeto aqui, ele já te ouve, né? Esse aqui não precisa nem comentar. Olha aqui. No meio da estrada. O Porsche. Agora eu quero ver como é que a gente vai fazer para ir no segundo andar. agora. Vamos mapear o que que foi a origem desse fracasso. Até que horas? Dez e meia. Até dez e meia. As metas e os objetivos são mal estabelecidos ou não são compreendidos pelos escalões inferiores. Tá lá o dono. Tem um projeto. O objetivo é esse. Aí o que é o negócio de telefone sem fio, vai descendo, passa para o gerente, que passa, sei lá, para o supervisor, que passa para o cara que vai executar o projeto. Ou seja, todos nós já brincamos de telefone sem fio, né? Mais ou menos como acontece. No começo, sai uma coisa lá na ponta entendido totalmente diferente. Inclusive, na nossa área, tem alguns desenhinhos lá do cara que era para colocar um balanço em uma árvore, não sei se vocês já viram. Aí começa um jeito, vai vários quadros, até que sai o balanço na árvore tudo errado. Há pouca compreensão da complexidade do projeto. Eu tenho um parágrafo de trabalho, e assim, nossa, que legal, hein? Sabe esses captchas que tem para acessar algum site, ou algum, você digita o usuário a senha, e tem umas letrinhas lá que você precisa digitar, que tem para captcha? Uma reunião, assim, um novo processo? Fácil. Dois dias é fácil. Subestimando? Sempre. Essa não é uma das vezes, não. Todas as vezes. ele sabe disso, ele concorda, acho que vou falar isso para ele, mas não muda. Não percebe a complexidade do projeto, subestima e cai naquelas situações ali que a gente vive. O projeto inclui muitas utilidades e pouco tempo para realizá-lo. do projeto, só para vocês terem uma noção do leque de projetos, caiu na minha mão aí, um dos donos da empresa, investidor. O cara bota dinheiro e o negócio acontecer, e ele resolveu investir num projeto de NMA, Luta, UFC. O que tem a ver com o treino? Nada. Ele me liga numa sexta-feira e diz, olha, o que você sabe a respeito do UFC? O UFC, eu procurei na minha memória, o que é a siglazinha UFC dentro de tecnologia? Não sei, não sei o que você está falando. Me fala o que é. Não, pode ser os caras lá que vão lutar. Ah, UFC? Não, sem nada. Tem comercial, já assiste, já assiste vídeo. Aí eles voltam, um projeto assim, assim, topa, você quer te colocar como gestor, você topa, tá bom. Por que você não precisa mexer com tecnologia? Não, você não entendeu, não é tecnologia. É produzir o evento. Tem que ter o website, Brasil Combate, tem que ter o website, precisa criar, vai ter tecnologia, mas vai ter que vir com outro assinador. Quem já mexeu com o evento, quem sabe a doutora era aqui. É... Eu falei, tá bom, eu posso. Eu falei, então você tem três dias, pra você ser, aí lá, conhecendo. Na hora que já estava indo pro buraco, taca, eu gerei o projeto lá e deixei de se virar. O projeto inclui muitas atividades e pouco tempo para resalto. Caiu na situação de fracasso? Ó, não caiu na situação de fracasso, mas também na situação de... faz-me rir, não caiu no primeiro. Né? Agora, eu tenho o segundo, em Santos, terceiro, Ribeirão Preto, em Agosto, em Setembro, em São Paulo. De novo estamos com um aprendizado, mas ainda com muito pouco tempo para muitas atividades. Ah, legal, vou pôr um monte de gente para trabalhar. Aí tem que gerenciar a comunicação e outra. Eu tenho orçamento para isso? Isso é o trabalho de direito do projeto. As estimativas financeiras são pobres ou incompletas. Quanto fica o aluguel de um octógono? É, fica barato. Barato. Quanto barato? Mil reais. Foi 4 mil per multa. A gente colocou o cara lá como patrocinador e saiu por 4 mil. Quanto fica a iluminação? Barato. Quanto? 5 mil, 6 mil. O cara é responsável pela produção do evento. Pagamos 12 mil. O projeto é baseado em dados insuficientes ou inadequados? Ó, toma o que o filho é teu e vai lá e se vira. Quer mais informação? Vai lá. Lá você vai ter as informações que você precisa. O sistema de controle é inadequado. Não tem nenhum sistema de controle. O que que é sistema de controle? O cara tá lá fechando a Globosat. Pra TV combate. Ah, bom, fechou. Ah, fechou, mas você não me reportou, não me perguntou se podia. Eu que tô na coordenação, não teve nenhum controle pra impedir que ele fechasse pro primeiro que merecesse. Eu tô dando um exemplo, tá? Nesse caso não teve controle, mas eu tô dando um exemplo. O projeto não teve um gerente de projeto ou teve vários. Criando círculos de poder paralelos ao supremamente sobre isso. Hoje eu vi um carro começando pra meia doida. Ela tá numa situação similar a essa. Tem mais de um projeto. E um lugar onde tem muito cacique pra mandar, né? Você só manda, mas se sair mesmo o negócio, não sai. Tem muita desarmonia e falta de integração. Você briga com todo mundo. Tem, assim, muita gente num projeto sempre tem um excesso de comunicação muito grande. Sempre tem aí uma série de problemas no mercado. Agora, mapeando o sucesso. Engraçado. Pra achar falha, tem de monte, né? Mas, fator de sucesso. Quanto mais as iniciativas estão alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa, maiores as chances de eles serem contribuídos com sucesso. Quando eu falo iniciativa, o dono da empresa pensa em levar ela pra um caminho. E o gerente dele enxerga esse caminho. Enxerga o outro. Todas as iniciativas que ele tiver estão em desacordo com a cabeça de quem está ali na direção. A cabeça de quem está ali na direção ele pensa aqui estrategicamente. Pra enxergar lá, o que eu tenho que fazer? Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Vou fazer esse caminho. Daqui até São Paulo, ou daqui até Ribeirão Preto, eu tenho vários caminhos. Qual a estratégia que eu vou utilizar pra chegar até lá? Vou usar a estratégia do melhor caminho, sem buraco, do mais barato, do mais longe, do que tem mais postos de combustível. Projetos trabalham com estimativas e não com tempo absoluto. Ou seja, é preciso voltá-lo ao planejamento. Criar um cronograma, vocês não tem ideia do tanto que demanda tempo e paciência, pra não dizer outra coisa. Criei, toma, beleza. Estamos aqui com o projeto. Pronto. Põe na cabeça. Esquece dele. E não volta ali, revisa. Ter, buscar o entendimento claro na relação entre o plano de ação e o objetivo da organização. Isso aqui parece ser meio redundante, mas não é não. Iniciativa e plano de ação, plano de ação é de fato o que você está fazendo. Atividades práticas. Aqui a gente começa com as estruturas de projeção. Eu acho que, do meu ponto de vista, isso aqui começa a ficar mais gostoso. Por que mais gostoso? Olha só, eu, como já falei pra vocês, eu tive uma experiência na condição de empresário, na condição de dono. Certamente isso, mas foi. Toda empresa, ela nasce pequena, microempresa pequena, vai crescendo. Poucas já começam grandes. Nesse processo, é o dono que vai junto com ela. Chega num ponto, que a empresa começa a crescer e começa a ficar travada. Porque o dono já não aguenta mais resolver tanta coisa. Ele já não tem mais horas no dia dele para resolver tanto pepino. É o que acontece na maioria das empresas que começam a crescer. Aí, essa forma de enxergar o contexto, informar o cenário, pra mim, quando eu descobri, parecia que eu ficava rindo só dos negócios. Eu estava muito contigo. Eu vou tentar ser prático na forma de explicar e não me atento, talvez, muito aos slides. Mas, olha, essa tratamento é gerência por projeto e gerência de projetos. Gerência de projetos é o PMBOK que eu estava falando pra vocês lá. Conjunto de regras, métodos, técnicas que você tem que aplicar pra gerenciar um projeto. Agora, gerência por projetos é isso que eu falei agora a pouco pra vocês. Olha, tem um problema lá. É, criar um departamento. Eu vou criar um projeto pra isso. Legal? Eu vou desenvolver um novo produto. Vou criar um projeto pra isso. Ou então eu tenho já um produto. Eu quero aumentar, ampliar a funcionalidade dele. Eu estou falando em um projeto de software. Eu quero ampliar essas funcionalidades. Não, eu vou criar um projeto. Por quê? Nesse projeto eu vou colocar quanto vai começar, quanto vai terminar, qual é o objetivo dele, o objetivo é fazer essa ampliação, quais são os resultados, quem vão ser os envolvidos, enfim. Enxergar tudo que for surgido pelo projeto. Isso é gestão por projetos. A gestão por projetos toma como base isso daqui, ó. Planejamento estratégico. Mapa corporativo. É, eu não sei, Eloy, se vocês tem na grade alguma coisa relacionada à balança de scorecard. Não. Não. Esse mapa corporativo aqui, depois vocês vão ver essa frasezinha, significa o seguinte. É... Eu vou fazer diferente. Tá? Se vocês me permitem, eu vou mostrar na prática, né? Pra gente se ficar fazendo esse negócio, assim, deve ser uma coisa do outro mundo. Como fazer na prática. Esse planejamento estratégico, eu vou mostrar um pouquinho. Eu vou ficar as costas pra vocês ao tempo também. Tchau. Toda a parte do planejamento estratégico, estava aqui dentro dessa parte. Hoje a gente não sabe mais, mas a gente tem conteúdo que a gente dá pra mostrar. Dois mil e um antes. Gerencial. Vocês estão vendo aqui. Tudo que eu vou falar, tem softwares pra isso. Claro, hoje a gente está trabalhando baseado em software. Mas quando a gente não tinha, não. A gente explora com um serviçozinho de armazenamento em nuvem, que é o Dropbox. Quem não conhece também, tá legal? Eu vou vir atrás. Tá sendo falado tudo quanto é mídia, revista. Esse software ali. Vou mandar o Dropbox, tá? Tá. Tá, tchau. O planejamento estratégico, ele é uma carta de diretriz. O que é a carta de diretriz? Essa carta de diretriz é o que está na cabeça do dono, é o que está na cabeça de quem está à frente. E aqui tem uma parte que eu mais gosto, porque se todos os projetos cumprissem, nossa confraternização no final do ano passado ia ser um cruzeiro. Não foi um cruzeiro, então não preciso falar o que aconteceu, né? Mas olha... O cruzeiro foi quase caído. Tá quase caído. Isso aqui, ó... Tem um período de fevereiro de 2001, a 51 de janeiro de 2012, vai ter um resultado líquido de 250 mil em 2011. Resultado líquido. Significa assim, já paguei em bolso, já paguei todo mundo e eu quero ter 250 mil no bolso. Sai da cabeça dele. Deu uma de 250 mil no bolso e sai da cabeça dele. Aí, é que tal o ponto chave? Que eu estava falando lá para a empresa crescer e parar de bater no dono. O que que na prática ele fez? O mercado faz. Coloca responsáveis por cada área. Você tem um responsável pela área do TI, você tem um responsável pela área de operação, pelo suporte, pelo comercial, enfim... Por cada área. Legal. Aí vocês... Eu, dono, escrevo isso aí que eu quero. É... Eu tenho uma receita de 2 milhões e meio. Chamo esses responsáveis numa reunião que é chamada de reunião executiva. E falo assim... Tá aqui, ó... Eu quero 2 milhões e meio. Alguém tem alguma coisa contra? De jeito nenhum. Nunca que a gente vai conseguir chegar em 2 milhões e meio. Por que não? Me prove em números que a gente não vai conseguir. Porque o meu raciocínio está aqui. Enfim... Se o comitê executivo conseguir derrubar isso, ele tira da cabeça dele como um ponto final. Vocês estão vendo que isso aí é conceito. É uma metodologia. Se o comitê não conseguir derrubar aquilo ali, vai pra carta diretriz. Aí é chamada carta ao presidente. Se vocês digitarem carta ao presidente no Google, vocês vão ver carta ao presidente da TIM, tudo que tem empresa grande tem essa carta ao presidente. Legal. Então... Ele vai falando isso, 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 isso. Vai botando em aprovação. Aprovado, 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 aprovado. A gente tem... Então... O nosso... Cadê o inserto atual? Planejamento estratégico. Simples, né? Simples. Uma vez que a gente tem todas as metas, eu quero ter... Eu vou organizando essas metas dentro do mapa corporativo, que é através da ferramenta Balança de Escola e Carga. Quando eu falo ferramenta, é uma ferramenta conceitual, tá? É que nem... Orientação a objetos. É uma ferramenta conceitual, a forma de você organizar o seu código-fonte. Ali também é a mesma coisa. Então, você separa por perspectivas. Na perspectiva do cliente, voltada para o cliente, quais são as metas? Na perspectiva voltada dos serviços humanos, quais são as metas? Enfim, tem algumas perspectivas padrões e... E você pode alterar de acordo com a necessidade da internet. Você separou essas metas? Aquela documento do Word ali, agrupou as metas? Legal. Chama os gerentes, os responsáveis. São pessoas que estão ganhando um pouco mais, por isso você está gastando para essas pessoas. O Ed, o seu responsável pela análise de TI, me apresenta projetos que eu possa pendurar em alguma dessas metas aqui. Você tem até final de maio para me apresentar projetos, ideias. Valéria, né? Valéria, você é do comercial, do marketing? Representa projetos da sua área que eu vou pendurar em alguma daquelas metas. Então, o que você vai fazer? Tem um slidezinho, básico. Vou abrir para vocês. Eu vou pegar aqui. Ó. Aqui, olha só. Eu tenho diretriz estratégica. Eu estou apresentando um projeto que se chama Tax Advice. Então, esse projeto... Vamos supor, eu sou o... Eu sou o Hélio que está apresentando o projeto. Com esse projeto, ele vai ter um prazo de 700 reais, ele vai custar... De sete meses... Ele vai custar... 100 mil reais. Eu estou pendurando ele... Lá minha diretriz número 7. Dispor de solução de empadramento tributário até 31 de 10 de 2011. Isso, saiu da cabeça dele. Ali está em português com ele plantinho, mas significa o seguinte. É quando o chefe fala para você. Ó. Até no dia 31 de outubro, você tem que estar com esse programa pronto, meu amigo. Porque eu preciso vender ele. Isso é uma diretriz. É uma meta a ser cumprida. Então, eu estou apresentando um projeto. Ali eu apresento quais são as interdependências. E eu vou depender de quem para fazer esse negócio acontecer. Um macro cronograma. Daqui 15 dias vai acontecer isso. Daqui 10 dias aquilo. Quais são os benefícios? Lá no final, depois de você colocar aquela grana ali, depois do sétimo mês, você vai ter isso aqui na sua mão. E outra. Nesse momento, é que está o X da gestão para o dono, o empresário. Isso aí que você está me propondo é obrigatório? É necessário ou é desejado? Então, vai ficar ali. Não sei se vocês repararam a estrutura de base. Projetos possíveis. Ou, enfim. É necessário? São muitas coisas. Tem outras classificações. Isso aqui é um slide light, vamos dizer assim. Reduzido e comparado. Ali, a gente tem que pensar ali. No tempo, na medida do tempo. Como que vai estar. São outros exemplos. Conseguimos então, ali, ter esses dois arquivos que eu demonstrei para vocês. O primeiro, para gerar estratégia. O segundo, gestão para o projeto. Então, incluir dentro do conceito de projeto. Um pouco, eu já falei desse slide aqui. Uma vez que tem essa estrutura montada, a Valeria vai ter um monte de ideia, a Valeria um monte de ideia, o Rodrigo um monte de ideia, o William um monte de ideia. Vai ter ideia do IDW chegando no ouvido do dono. Primeira etapa. Primeira etapa. Segunda. Transforma isso em projeto. Quantifica, me fala quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou ter de retorno, o resultado. Legal. Propostas de projetos. Estou com as propostas aqui, que são aqueles arquivozinhos PowerPoint aqui do plano gerenciário. Sentamos novamente em reunião executiva, vamos fazer, vamos tirar desse monte de ideia, quais são os projetos candidatos. Legal. Até chegarmos nos projetos prioritários, aqueles que a gente vai fazer agora. Quando ele vai tirar o dinheiro do bolso e vai estar colocando numa coisa que ele entendeu que foi comprovado, que foi fundamentado. de alguma forma. Não assim, ah, vamos fazer, tá bom. Vamos ampliar esse produto aí. Que legal. Nesse momento, começa, assim, nesse momento de monte de ideia, começa uma coisa, uma cobrança que é fazer certo o trabalho e fazer o trabalho certo. Que é assertividade, efetividade. É junção de eficiência com eficácia. A gente é cobrado por isso, certo? Existe aí um fluxo, um macro fluxo, que define essas etapas. Qual projeto, como que o projeto dele tem mais importância do que o dele? Isso é gestão de demanda, tem critérios para se definir isso. Tem planilha e modelo também que eu posso passar para vocês. Não vou entrar em detalhes, só esse começo aqui, ó. É assim, surgiu uma nova demanda, é uma nova possibilidade do projeto. Então, olha, faz parte das estratégias apresentadas? Faz. Beleza? Faz a defesa do investimento. Por que você quer dinheiro para fazer isso? Está aprovado? Continua. Não, não faz. Então, isso aqui vai para as ações departamentais. É coisa do dia a dia. Ou então, revisa. Por exemplo, melhoria operacional. Aqui é mais ou menos o que eu acabei de explicar. A gente tem uma estratégia definida, tem que chegar ao objetivo. O objetivo é ter aí um faturamento, aqui a gente fala extra, né? Extra, mas é como se fosse um faturamento bruto. 2,25 milhões. Essa é uma diretriz. Como que vai fazer lá? O comercial, ele vai fazer uma revisão da margem de lucro e vai contribuir com 750 milhões. Legal. 2,25 milhões, 750, dá falta. Logística, o que você vai fazer para a gente atingir aquele pequenamento? Vai reduzir 5 dias de estoque. Despesas, vai reduzir 2,5%. Legal. Então, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto. Chegamos, atingimos, legal. A gente tem um portfólio de projetos. Bom, só para alinhar aquele momento, então, a gestão de portfólio de projetos é aquele conjunto de conhecimentos que você aplica na gestão desses diversos projetos. E a gerência de projetos é você conduzir um projeto em específico. Portfólio de projetos é você conduzir uma série de projetos. Olhando para o todo, imagina que a gente já pendurou vários projetos, a gente tem aí dez projetos. Se todos esses projetos foram concluídos com perfeição, dentro do prazo, do orçamento, isso que eles foram, mas eles não passarem perto dos outros objetivos da organização, então, tem alguma coisa errada com o portfólio. Na hora de você selecionar os projetos, priorizar os projetos, algo deu errado que não chegou no resultado esperado, ou no objetivo esperado pela organização. Essa parte aqui é maiores para o portfólio de projetos, eu vou dar uma avançada, senão a gente não consegue concluir, mas depois a apresentação está disponível. Eu ia mostrar alguns exemplos, o que eu fiz agora há pouco, eu coloquei aqui uma brincadeira, né? Delay ou então, quem preferir, sleep, assim, dá uma pausa, projeto, já a gente, ou então voltou aqui, já a gente, a gente continua. Construção de Programa de Computador, esse, quando você é colocado assim, então vai lá no cliente e vê o que que ele tá precisando, esse é o slide que o Merger representa, assim, obscuro, obscuro. A gente não sabe nada. Aí, começa a melhorar. Vira o que? Um quebra-cabeça. Não sei se vocês já viram, quem já viu, eu sei. Essa brincadeira de mim. Como que eu ligo, né, esses pontos aqui, utilizando apenas quatro regras. Se vocês puderam anotar, não, apesar que aqui eu vou demonstrar, né? A gente tá com pouco tempo, era uma brincadeira pra gente fazer o conjunto, mas primeiro a gente tem aqui um quadrado, né? Quando a gente enxerga esses pontos aqui, a primeira coisa que vem é menos um quadrado. Como é que eu vou ligar? Quatro regras. Uma, duas, três, quatro. Opa, ficou faltando no meio. Uma, duas, três, quatro. Ficou faltando esse. Então, aqui, a sacada é o quê? Você raciocinar fora do quadrado. Quando a gente se depara com a situação, chega pra fazer o entendimento do cliente, a gente precisa ligar o papel da cabeça, muitas vezes a gente tem que sair fora do trivial, raciocinar de forma diferente do que tá sendo, do que tá habitual dentro da organização do cliente. E aí, a gente começa a fazer um entendimento dos processos, das tecnologias das pessoas, né? Propriamente dentro do cliente. Aqui a gente tá chegando um pouco perto do que é toda a parafernália técnica em termos de... Nesse momento, pensando na construção do software, chegamos lá no cliente. Pensando na construção do software, a gente vai ter que usar das pessoas pra gente atingir o nosso objetivo. Quando chegar nesse ponto, atentem pra conversar não somente com pessoas no nível estratégico, mas no nível tático e operacional. Isso, muitas vezes, pode provocar alguns problemas, né? Aí, a hierarquia, algumas vezes pode atrapalhar, né? Essa imagenzinha aí, ela é característica. Mas, não adianta, a gente pode sonhar, projetar e criar um lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é preciso pessoas pra tornar o sonho realidade. A gente precisa deles. Atentem para as tecnologias. No universo que a gente tá estudando hoje, no contexto, servidores, links de internet, banco de dados, ambiente de desenvolvimento, segurança, equipes. Todos esses aqui são variáveis, técnicas, que a gente precisa compor para o atingimento dos resultados. Só tô finalizando já, viu? E, enfim, processo, eu descobri, dei uma ajeitada nessa classificação, mas, enfim. É um nome chique pra descrever quando sentando juntos e planejando se construir ou consertar a obra. Descobrir o que tem pra ser feito. Descobrir como será feito. Fazer, 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 fazer. Descobrir se faz mesmo o que era pra ser feito. Se você sentar na frente do computador e codificar, aquilo nem é um processo só. A diferença tá aí, a gente saber que existem outras coisas que podem ser feitas quando isso vai ser feito em escala. Vou brincadeira, enxague e deprita. Outros exemplos que eu queria mostrar, fico pra próxima. Agora, eu vou seguir a brincadeira ali e vou continuar voltando à questão do projeto. Nunca esquecer desses fatores. Prazo, curso, qualidade e resultado. Por que a gente vai ser cobrado? Sendo cobrado, a gente tem que estar preparado pra ter um cockpit gerencial. Nesse cockpit gerencial, existem várias formas gráficas de a gente demonstrar pra quem nos deu o dinheiro e pra conduzir o projeto. Tem vários modelos aqui de visão que a gente consegue chegar. Tem exemplos práticos, né? Outros a gente pode mostrar. Aqui você consegue analisar, ó. Quem que tá puxando o portfólio do projeto pra baixo? Esse cara, então. A companhia de próprios estoques do comercial e não lembra-se. Aqui a gente consegue ver se o gerente do projeto, olha, coitado desse aqui, ó. Não tá gerenciando. Tem que chamar ele, você só vê ali. A gente consegue quantificar o trabalho do profissional. Então, vou passar esses aqui e considerações finais. Eu acredito muito na engenharia social. O que que é engenharia social? Em outras palavras, é o networking e em outras palavras, é o indica, né? O que? Ainda soa negativo, mas nos dias de hoje, a gente tem as ferramentas aí que estão muito avançadas. Não é à toa. Existem algumas áreas, como a área de jornalismo, tem pessoas da família, né, dessa área. E quase 100% das áreas são feitas através de indicações. O grupo de discussão, participem e estudar é bom, o professor é ótimo, mas tem esse pensado conhecer pessoas que possam fazer indicações. Como nosso curso é técnico, muitas vezes a gente fica rodando só pra habilidade técnica, não tem quem esquece desenvolver a habilidade urbana, de comunicar e de fazer contato e tudo mais. Se eu posso deixar uma sugestão, é desenvolva esse lado. Procure também, não dá atenção só pra cursos técnicos, se interesse por outras áreas. Quanto a engenharia de software e a universidade, eu hoje, depois de oito anos, nove anos de formato, tenho uma crítica. E passar na condição do professor. Em geral, a gente tem tarefa de brinquedo, prazo curto e solitário. O que que eu chamo de tarefa de brinquedo? Vamos fazer esse programinha aqui, e você ganha nota e acabou, ou morreu, é um programinha. Você não tem um peso, aquilo que você tá fazendo. O prazo é curto, tem um monte de coisa, um monte de disciplina, um monte de trabalho. E solitários, por quê? Não tem conexão uma com a outra, você faz um ponto de dados, ou com a engenharia de software, ou com a informação. Isso eu acho uma deficiência do nosso sistema. Pouca ênfase em criar peças que se encartem, acabei de falar. Visibilidade mona para o trabalho dos outros, revisão de código ausente. Por que visibilidade mona? Porque o enfoque é pra escrever código e não pra ler. Quando a gente lê o código do outro, do outro, do outro, do outro, a gente sabe que escrever código é o que tá na nossa cabeça. Como que a gente vai resolver aquele problema? Eu vejo dele, vejo dele, e eu tô aprendendo. Eu falo, opa, dá pra resolver diferente. E não temos muitos bons exemplos, precisamos deles. E, falando sobre profissional de TI, não seja um campeão de diploma, pense em saber fazer. Diploma, 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 o mercado hoje, se o cara tecnólogo tá aí, se o cara é técnico, não que ele fez tecnólogo, mas se ele é técnico, que ele sabe fazer, né, ele vai ter facilidade pra escolher um curso que vai dar uma formação teórica pra ele, ele vai chegar aí nos seus 25, 26 anos com uma capacidade até de assumir uma capacidade gerencial. Ao passo que, nos 25 anos, se eu tiver só uma carga de diploma, eu vou bater na porta do mercado e vou encontrar dificuldade. Mas também não fique muito tempo sem fazer curso. Cinco anos que eu vivo, você já tá obsoleto. Dei preferência ao planejamento e não ao fazejamento? Dei preferência ao planejamento? É assim, a gente sabe que fumar não faz bem pra ninguém, mas só essa argumentação não faz as pessoas pararem de fumar. A gente sabe que planejar faz bem, é bom, mas só essa argumentação não vale, tem que ir mais a fundo. E saiba, pelo menos, ler inglês de forma competente. Ler. A gente tá numa área que é inglês. Tudo inglês. Ah, mas eu não gosto. Então, você vai ter alguns obstáculos a mais no seu percurso. Por fim, se interesse pelas outras coisas. Seja curioso. Seja curioso. É... Mas não é do que horário também. Tá bom, dá uma lidinha. Sai da falar a respeito. E, sendo curioso, a gente tá com poucas pessoas aqui, mas eu gostaria de saber se alguém sabe o que que eu tô falando. Aqui, se alguém... Eu não entregui. Esqueci. Mas tudo bem, a gente faz um sorteio. Vou contar o que que era a ideia. Já, já eu conto o que que era a ideia. É um brinde que eu ia sortear pra vocês. Esqueci de entregar a foto, mas tudo bem. É... Seja curioso. Vamos finalizar. Isso aqui, eu acredito muito. Marca o... Não forma um ótimo marinheiro. Prefira os grandes desafios. Vai. Gente... É... Primeiro... Desculpa, né? Ficou muito em cima. Muito... Muito conteúdo. Eu queria passar de uma forma, assim, abrangente. Mas... É... Enfim. Eu acho que... Outras oportunidades podem vir. E... Estou à disposição. Tá aqui o meu e-mail. Tá aqui o meu telefone. Ainda mantém esse telefone de mim. Meu LinkedIn. Por favor. Me adicione lá. Quem não tem perfil. Quem não tem perfil criado, crie o perfil. Me adicione lá. E... Estou à disposição pra... Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fique a vontade. Basta aqui. Bom, por favor. Aplausos. 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 Obrigado.